Da pra jogar na rede aqui com o carregador, mas não vai assistir não né, só isso aí eu vou dar uma pausa Gente, eu vou dar uma pausa de 5 minutinhos, em 5 minutos eu volto, certo? São 5 minutinhos Eu vou dar uma pausa 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 Vamos lá. 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 Um abraço. Realizando, realizando. Realizando, realizando. Realizando, realizando. Jogar e gravar muito ruim. Quem tá aí na live, comenta aí. Ok. 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 Não. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.